Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que me ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir Vim te admitir, tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Vim mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que me ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir 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 Que você não soube ouvir Que você tá bem Que você tá bem